Olá meus amores, vamos de resenha hoje e a resenha hoje que eu trago é simplesmente para cabelo cacheado E você testou no seu? Sim, tá? Porque eu sou dessa De vez em quando eu sempre gosto de estar usando produtos para cabelos cacheados Porque eles tem um teor a mais de nutrição, a mais de hidratação Então como meu cabelo ele é ressecado, então eu gosto de fazer aí esses usos de produto E a linha de hoje é a linha Enrolê da Alpharal Profissional Gente, essa linha é simplesmente sensacional, já tem vídeo dela aqui em cabelo cacheado Mas hoje aqui está Zé, é claro, né? Nós mesmos bebê, e olha a leveza e o brilho que está este cabelo Mas antes disso, não se esquece de dar like, se inscrever no canal Ative esta bendita sineta e segue lá no Insta, tá? Que lá eu posto tudo em primeira mão Não estou postando muita coisa no Insta esses tempos porque o meu Insta está bugado, tá? Ele não sabe o que ele quer da vida Mas segue lá no Insta, certo? A linha, ela vem composta com ativador de cachos de um litro Esse aqui tem o efeito teia E tem o branco que ele é sem o efeito teia, tá? Vem shampoo e condicionador É E a hidratação Do kit completo eu só usei esses três, tá? Então vamos lá para o nosso passo a passo e já voltamos E vamos começar lavando os cabelos, tá? Eu comecei aí com o shampoo da Enrolê É um shampoo rico em manteiga de carité e abacate Promove grandes hidratações aos fios Gente, este shampoo ele é perolado, tá? E ele faz uma lavagem profunda Eu senti uma nutrição com esse shampoo Ele não ressecou o cabelo, tá? Eu lavei meu cabelo duas vezes com ele Né? Espumou bem aí Eu lavo somente a parte da raiz Eu vou puxando a espuma para as pontas, tá? E vim retirando todo o excesso do shampoo do cabelo Sem deixar nada Depois eu enxoguei o cabelo natural Tirando todo o excesso da água aí, tá? O crime é uma hidratação, tá? Profunda É um conjunto de cuidados para cabelos cacheados, ondulados e crespo Ou transição capilar, estimulando o mega crescimento, definindo os cachos Pode estar usando para cabelos cacheados ou quimicamente tratados como o meu Como eu falei a vocês, eu não usei a última parte que era o ativador de cachos Sua forma foi especialmente pensando nos cachos Trazendo elasticidade, hidratação, nutrientes e proteínas Fui passando no mecha-mecha e logo quando você começa a passar Você já sente o cabelo totalmente emoliente e macio Super desembaraçante esta máscara Deixei agir por uns sete minutinhos E fui aí para o lavatório enxaguar, tá? Tirei todo o excesso da máscara E no lavatório você já sente o cabelo mais nutrido E completamente desmaiado e desembaraçado nas suas mãos Olha isso E já sente também o brilho do cabelo, né? Gente, o condicionador ele é hiper mega nutritivo Ele parece mais uma hidratação do que um condicionador Aí eu passei em todo o cabelo, né? E fui massageando por uns treze minutinhos aí E enxaguei totalmente esse condicionador Para finalizar o cabelo eu passei um protetor térmico E vim secando o cabelo aí no secador junto com a escova Gente, vocês viram aí o passo a passo Eu só usei as três etapas do kit, tá? Shampoo, condicionador e máscara Não usei o ativador de cachos porque o meu cabelo é alisado Mas se o seu for cacheado Depois que você fizer todo o processo Você finaliza com o ativador de cachos Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo Tá? Para vocês verem em cabelo cacheado o que eu fiz com essa linha É uma linha para profissional da beleza Mas que também você pode ser usada para home care, certo? Eu trabalho com ela aqui no salão Estou amando esse enrolê para cabelos cacheados Porque eu estou trabalhando com cachoterapias Então isso está me ajudando bastante, né? Em pegar um público que tenha cabelo crespo Um cabelo ondulado, um cabelo cacheado Não só ficar na parte de alisamento, certo? Então isso para mim é uma linha que eu conheci pelo Instagram E resolvi experimentar e estou amando os resultados que ela tem, tá? Bom, meninas, vocês viram aí que eu vim com um shampoo Lavei meu cabelo duas vezes com shampoo Ele é um shampoo aperolado, certo? E eu achei que era um shampoo super nutritivo Não é um shampoo que deixou o cabelo ressecado Tirei todo o excesso de água na toalha E vim em seguida com a máscara A máscara é uma máscara branca Super cheirosa Máscara consistente Ela tem um aspecto de, assim, meia oleosa, tá? E, gente, máscara super desembaraçante Como assim? Enquanto eu luvava o cabelo Como duelava o meu cabelo com shampoo Eu não gosto de desembaraçar o cabelo molhado Então enquanto eu luvava Eu sentia que o cabelo estava desembaraçando Então uma máscara super desembaraçante Uma máscara super emoliente A gente consegue passar naqueles cabelos mais crespos Né? E conseguir desembaraçar ele totalmente Sem a cliente sentir dor nenhuma Sensacional! Além de ser super nutritiva Que foi o que eu achei, tá? E uma adotação perfeita O cabelo, você consegue sentir o cabelo desmaiar nas suas mãos Adotação de 7 minutos, né? Que a gente faz ali mesmo no lavatório Ou leva a cadeira A cliente pra cadeira Fica aí a critério de cada cabeleireira, certo? Passo 3 Condicionador Gente, esse condicionador Ele é super cremoso Eu achei que ele era uma hidratação E não um condicionador Pra vocês terem ideia, tá? Super nutritivo Nutritivo A língua hoje tá demais Fiz todo esse processo E vim com uma escova E fiz uma escova lisa no meu cabelo E coloquei na touca E esse é o resultado Da linha Enrolê Olha esse brilho Olha esse brilho Essa leveza O balanço, né? É claro que Quando eu comecei a secar Antes disso Eu usei um protetor térmico Que é essencial Não pode faltar de jeito nenhum Quando vocês usam Fonte de calor Tá? E o resultado aqui Foi esse Cabelo mais alinhado Simplesmente Sensacional Essa linha Gente, a linha Enrolê Da Alpharal Cosméticos Vocês encontram Eu acho que eles tem site No Mercado Livre, tá? E pelo Instagram deles Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O Instagram deles, tá? Porque muita gente Perguntou onde é que Encontram A linha da Alpharal, tá? Ela fala aqui Que ela tem Abissimiã Abacate Manteiga De Carité Máscara Enrolê É uma massa capilar Que hidrata E deixa os cabelos sedosos Selando as cutículas Deixando os Brilhosos Tá? Aqui eles mostram A curvatura do fio Tá? Como eu falei a vocês É uma linha Para cabelos cacheados E vale Super a pena Para você que tem Solando Beleza E trabalha também Com cabelos crespos Essa linha Da Enrolê É simplesmente Sensacional Resenha para vocês Espero que eu tenha gostado Do vídeo Se gostou Se quiser dar aqui Seu like Tá? Deixe seu comentário E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Meus amores Tchau